Música Sábado de contratações no estádio Beira Rio, mas também de polêmica envolvendo o Nicão. Um negócio que já estava muito bem encaminhado, acabou melando devido ao olho grande de seu empresário. Mas antes de falar sobre isso, já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e não esquece de clicar no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova, tu será notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Também te convido a se tornar membro aqui do canal. 15 pilinha por mês, clicando aqui no botão seja membro, tu tem acesso a uma série de benefícios, grupo exclusivo de WhatsApp, teremos sorteios, teremos lives exclusivas com os membros, então clica aqui embaixo e se torne membro. Bom, vamos começar falando da polêmica antes das contratações. Como você sabe, o Internacional e o Nicão já estavam muito bem alinhados e o atleta, que encerrou seu contrato agora com o Atlético Paranaense, viria a jogar no estádio Beira Rio. Já estava tudo muito bem encaminhado, o Nicão já havia aceitado a proposta do Internacional, o Nicão já tinha tudo apalavrado com o Inter, mas é aquilo que eu sempre digo, enquanto não tem o contrato assinado, nada definitivo no futebol. E o que ocorreu de sexta-feira para hoje foi uma verdadeira reviravolta. Por quê? Porque o seu empresário conversou com o São Paulo e acabou pedindo para o Internacional uma comissão muito maior. Todo empresário tem suas comissões e negociações, nós sabemos disso, faz parte do futebol. Mas o seu empresário, Paulo Pitombeiras, pediu 4 milhões de reais de comissão para ele, para o jogador vir para o Inter. E o Internacional não quis pagar. Então, a princípio, neste momento, o Nicão está indo para o São Paulo. O acordo entre o Inter e o Nicão era o seguinte, 4 anos de contrato, lembrando que ele tem 29 anos de idade, e salário de 600 mil reais por mês. Aqui eu não conto luvas e outras coisas, falo do salário. Já no São Paulo, ele vai ganhar 500 mil, 100 mil a menos, contrato de 4 anos, mas o seu empresário vai ganhar os 4 milhões de reais que o Internacional não quis pagar. No total, o acordo do Nicão com o São Paulo, se realmente acabar, como eu digo, o futebol é uma caixinha de surpresas, eu só acredito quando tiver o contrato assinado, só é definitivo quando está o contrato assinado, mas, nos valores divulgados até o momento, todo o contrato de Nicão com o São Paulo custará em torno de 32 milhões de reais aos cofres do Clube Paulista. Obviamente, eu estava muito empolgado com a contratação do Nicão. Acho que o Nicão agregaria muito no elenco do Internacional, em experiência, em liderança, afinal, ele é um dos ídolos do Atlético Paranaense e foi um dos líderes das conquistas das duas Copas Sul-Americana e também da Copa do Brasil, e, obviamente, em qualidade. Mas, também digo que, ao meu ver, o Internacional acerta em não ser refém de empresário de jogador. Pois se o empresário agora, da noite para o dia, já toma uma atitude dessas, depois de tudo encaminhado, pedir uma comissão de 4 milhões de reais, o que seria a cada início de temporada com propostas chegando pelo Nicão? Como seria a pressão em cima do Internacional por parte deste empresário? Então, ao meu ver, o Inter acerta em não ceder para o empresário. Sinceramente, não duvido que o Nicão ainda venha para o Internacional, embora Paulo Braques diga que o Inter saiu 100% do negócio. Lembrando que, no caso do Irelberto, o Inter fez uma nota oficial em seu site dizendo que havia se retirado da negociação e, depois, o Irelberto acabou no estádio Beira Rio. Mas, a princípio, o Nicão irá para o São Paulo. Lamento pela perda de qualidade técnica que o Internacional terá nisto. Afinal, repito, Nicão dentro de campo ainda agregaria muito. Mas, mais de 30 milhões de reais no total, por um jogador de 29 anos de idade, com 4 anos de contrato, me parece muito. Bom, vamos falar também de D'Alessandro. D'Alessandro voltou para o Inter. Quem acompanha o canal sabe que, na segunda-feira, eu falei por aqui que o Internacional anunciaria duas contratações. As duas primeiras contratações do Inter seriam o Wesley Moraes e D'Alessandro. Quem acompanha o canal viu o que eu falei aqui em live e falei nas minhas redes sociais. O Internacional anunciou o Wesley Moraes e agora anuncia também o D'Alessandro. D'Alessandro vem para o Inter com contrato de 4 meses, ou seja, somente até o final do Campeonato Gaúcho. 50 mil reais por mês, sendo que este valor, na verdade, o Inter vai pagar... Ele irá se autopagar, digamos assim. Afinal, o D'Alessandro fará diversas ações de marketing que já estão encaminhadas. Então, este valor virá através de vendas de camisas, através de ações envolvendo a imagem do D'Alessandro. Então, na verdade, é um acordo muito mais simbólico para o D'Alessandro poder encerrar sua carreira no Internacional. A princípio, se falava em seis meses de contrato, mas serão somente quatro meses, somente até o final do Campeonato Gaúcho. E o que eu espero? Que o Internacional volte a vencer o Gauchão. A última vez que o Inter venceu o Estadual foi em 2016. O D'Alessandro merece se despedir, levantando taça por toda a história que ele tem aqui no Inter. E, por último, Lisieiro. Lisieiro, volante do São Paulo, 23 anos de idade, acertou a sua vinda para o Internacional. O Inter anunciou, agora há pouco, na tarde deste sábado, a vinda de Lisieiro. Lisieiro vem por empréstimo do São Paulo até o final de 2022. E, coincidência ou não, 15 minutos antes do anúncio de Lisieiro no Inter, Patrick foi anunciado oficialmente pelo São Paulo. Lembrando que Paulo Paixão falou naquele áudio de envolver o Patrick em uma permuta. Depois, o Patrick fez postagem em redes sociais muito indignado, dizendo, abre aspas, permuta é o caralho. Bravo com aquele áudio do Paulo Paixão. Não direi que é permuta, mas foram 15 minutos de diferença entre o anúncio de Lisieiro no Internacional e o anúncio do Patrick no São Paulo. Mas não digo aqui que foi permuta, tá bom? Lisieiro, então, veio para o Inter e isso provavelmente deve marcar o fim da era de Rodrigo Dourado no Internacional. São volantes com características diferentes, Lisieiro é muito mais técnico do que Rodrigo Dourado. Lisieiro tem uma saída de bola muito mais qualificada do que a saída de bola de Rodrigo Dourado. Então, acredito que não venha para ser reserva e a tendência é de que Dourado realmente saia do Internacional. Lembrando que ele tem sondagem, não há proposta ainda, mas sondagem do futebol turco. Me agrada muito a contratação do Lisieiro, 23 anos de idade, até o final deste ano, até o final de 2022. Ah, e o Patrick assinou com o São Paulo, foi compra por parte do São Paulo até o final de 2023. Se encerrou o ciclo de Patrick no Inter e assim começa a reformulação no Internacional. Saída do Lomba, saída do Patrick. E por mais que Emílio Papaléu diga que o Inter está negociando, que o Inter negocia uma renovação com o Moisés, me causa muita estranheza até o momento o Moisés não ter renovado. Lembrando, os jogadores do Inter se representam no dia 11, ou seja, daqui três dias e não há uma renovação com o Moisés. Neste momento, Moisés é jogador do Bahia. Lá no BID, se vocês entrarem no site do BID e da CBF, já consta lá Moisés com contrato com o Bahia. Torço, que também não renove e que realmente continue ocorrendo esta renovação no Elenco Colorado, esta oxigenação tão necessária no vestiário do Internacional. Pra ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica desde já o meu muito obrigado. Me diz aqui embaixo o que tu achou do anúncio do Alessandro, o que tu achou do anúncio do Lisieiro, o que tu acha desta ida do Patrick, tu acha que era necessária ou tu gostaria que o Patrick continuasse no Internacional? E eu estou apurando mais uma informação. Conversei com o empresário, só não vou trazer nomes ainda, mas tem outro atacante na mira do Internacional. Pra não dar uma barrigada com vocês, eu vou apurar melhor esta informação e se confirmando eu trago aqui pra vocês. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.